Você tem medo ou você se sente inseguro ao realizar algum exame de crânio ou da região da face? Existe alguma incidência que você não consegue realizar? Se sua resposta for sim, eu tenho uma solução para você. O Radiologando acaba de lançar um curso de posicionamento de crânio, com as principais incidências radiográficas, tanto do crânio como também da face, onde você vai aprender basicamente a como realizar esses exames, já para o estágio ou até mesmo já para o seu trabalho, ou até mesmo agregar aos seus estudos acadêmicos e até mesmo a de concurso público. E esse curso vai ficar disponível por apenas duas semanas. Bom, eu te aguardo lá. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas. E no vídeo de hoje temos aí questões temáticas sobre o crânio. Será que você vai conseguir acertar as três questões? É o que a gente vai descobrir. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas questões comentadas sobre a região do crânio, anatomia, entre outras características. E vamos começar então pela nossa primeira questão. E ela diz o seguinte. Analise a imagem a seguir e marque a alternativa que corresponde à estrutura correta sobre a seta indicada, questão aí de anatomia radiológica. Então, se liga só na imagem que está aparecendo para vocês e observem bem na seta que está indicando aí a estrutura correta. Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem e eu prosseguir aí com a pergunta, tá bem? E aí, viu direitinho? Pois bem, agora se liga à pergunta. Essa região onde a seta está indicando remete a qual estrutura anatômica? Bom, a imagem que vocês observaram foi uma imagem radiográfica aí do frontonaso. Mas qual era a estrutura que estava sendo indicada? Bom, vou dar um tempinho para você pensar melhor e me dizer a resposta correta. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Letra A, B, C ou D? Que tipo de seio é? Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem seio maxilar ou seios maxilares, a sua resposta está correta. Os seios maxilares fazem parte em relação aos seios da face e que é melhor visto, né, especificamente na radiografia de mentonaso, também conhecida pelo metros e vaters, onde você consegue observar aí agora as duas imagens, tanto o frontonaso como também o mentonaso, que é respectivamente cáudel e vaters. E aí? A resposta correta, então, é a letra C, ok? Bom, e antes de continuarmos o vídeo, já deixa o like aqui no vídeo para você ajudar aqui o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Vamos então agora para a segunda questão. E na segunda questão, a gente tem aqui o seguinte. Qual das incidências a seguir pode ser realizada com duas angulações diferentes de raio central? E aí? Será que existe algum exame que dá para realizar com duas incidências, né, com duas trajetórias, duas angulações diferentes do raio central? Bom, letra A, método de Schuller. Letra B, método de Haas. Letra C, método de Tauner. Ou letra D, método de Bellot. E aí? Qual dessas incidências pode ser realizada com duas angulações diferentes do raio central? Até eu agora fiquei curioso. Letra A, B, C ou D? Qual seria a sua resposta? Vou te dar um tempinho para você pensar melhor e me dizer qual é a resposta. E aí? Qual foi a resposta que você marcou? Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem método de Tauner, que é esse posicionamento aí que está sendo demonstrado para você na imagem, a sua resposta está correta. Bom, e se você errou, não se preocupe. Já anota aí para você não esquecer, tá bem? O método de Tauner pode ser realizado tanto com uma angulação do raio central a 30 graus, como também a 37 graus. Depende mais de qual linha do crânio você está utilizando, tá bem? E antes que eu me esqueça, está disponível lá no site do Radilogando o curso completo de posicionamento de crânio que faço, onde você pode garantir, além do curso, aulas, com aulas práticas também, né? No caso, vídeo-aulas práticas demonstrando para você como é realizado cada exame, tanto de rotina como especial, tanto do crânio como da face. Além, claro, de outras aulas e bônus especiais para quem garantiu o curso com valor promocional. Dá uma confiração lá no site que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá certo? E agora, sem mais delongas, vamos para a terceira questão. E na terceira questão diz o seguinte, se liga aí. Para a realização da oblíqua de mandíbula com o paciente ereto albuquimural, a angulação correta do raio central é de quanto? Você já realizou radiografia de mandíbula? Bom, então eu te desafio a me dizer qual é a angulação correta do raio central. Letra A, 10 graus cefálicos. Letra B, 25 graus cefálicos. Letra C, 10 graus podálicos. Ou letra D, 25 graus podálicos. Bom, de uma coisa é certa. Ou é 10 ou é 25 graus. Mas agora, é cefálico ou podálico? E aí, o que você marcaria? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem melhor e me dizer qual é a resposta. E aí, você se atentou bem em relação à pergunta? Bom, você marcou letra A, B, C ou D? Ora, se você marcou a letra A, onde tem 10 graus cefálicos, sua resposta está correta. Para a radiografia de mandíbula, ao ficar com o paciente na posição ereta, ou seja, em ortostática, e você fazer esse movimento aqui, para poder deixar a mandíbula em maior evidência, é necessário que você angule o raio central 10 graus cefálicos, para você obter uma boa imagem em relação a esta estrutura. Mas o 25 graus também não é descartado não, tá bom? Então, já anota aí, para você não esquecer também. 25 graus é utilizado quando o paciente estiver em decúbito, ou seja, paciente de politrauma, está lá deitadinho, colar cervical, como é que você vai realizar esse exame? Você vai colocar 10 graus? Não, não, não. Paciente de decúbito dorsal, você vai colocar 25 graus em relação à mandíbula. E assim, você consegue obter uma boa imagem. Então, já anota aí. Paciente em pé, ereto, vai realizar a mandíbula 10 graus cefálicos. Paciente deitado em decúbito dorsal, vai realizar a mandíbula 25 graus. Em ambos, cefálicos, tá bom? Não confunde não, tá bem? Porque senão, se você errar, você vai ter que repetir o seu exame. E eu tenho certeza que você não quer repetir, tá bem? E aí, quantas questões vocês acertaram? Você sabia aqui dessas questões? Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, bem como se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E já segue também lá no Instagram, tanto no arroba radiologando, como também no arroba gojiloprofi. Para que você possa receber mais dicas, como estas, acompanha as histórias, lives e muito mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, todos os cursos do radiologando com certificado garantido lá no nosso site, www.radiologando.com.br Boas estudos e até a próxima. Valeu!